Salve, amigos da Ciência e do Clima! O canal está de volta para falar sobre o famoso asteroide 2002 NT7 e realmente verificar aí as chances de colisão que lá no início, quando ele foi descoberto em 2002, ele recebeu classificação positiva na escala de Palermo, o que significava que teria alguma chance de colisão. Então vamos desvendar isso agora, que ele está atingindo essa máxima aproximação em janeiro de 2019. Então, vamos ao vídeo! Se tu acessou esse vídeo e está vendo a imagem desse asteroide, obviamente que curte Ciência e Astronomia. Então, desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de Ciência e Clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, durante o ano passado foram vários os pedidos nos comentários aí em vários vídeos de astronomia para que o canal falasse sobre o asteroide 2002 NT7. Por quê? Porque desde a descoberta dele, lá em 9 de julho de 2002, já se especula que ele poderia colidir com o nosso planeta. E essa foto é uma foto real do asteroide que eu tirei lá do site da NASA. E o canal aguardou para fazer o vídeo exatamente no momento em que o asteroide 2002 NT7 estivesse fazendo sua máxima aproximação com a Terra, o que está acontecendo agora, no mês de janeiro e início do mês de fevereiro. Bom, então vamos às características desse asteroide. O 2002 NT7 é um asteroide que tem um raio de 700 metros. O que é o raio? É a distância do centro até a borda. Então quer dizer que de diâmetro ele tem em torno de 1,5 km, o que seria um impacto aqui no nosso planeta devastador. O seu período orbital é de 836 dias, pouco mais de dois anos. Então ele leva para fazer a sua órbita em torno do Sol. Ele foi descoberto, como já falei, em 9 de julho de 2002 e a sua magnitude absoluta é de 16,4. Isso quer dizer que não vai ser visível a olho nu. Bom, e o que aconteceria se um asteroide de 1,5 km colidisse com a Terra? Provavelmente seria no mar, né? Porque mais de 70% da nossa superfície é água. Ele liberaria aproximadamente 600 mil megatons de energia, abrindo um buraco no oceano de 31 km, né? Com uma cratera de grande impacto aí no fundo do mar, com 15 km de largura e 5 km de profundidade. Se tu estivesse no litoral a 80 km do impacto, tu seria atingido por uma radiação térmica em menos de 2 segundos que queimaria todas as tuas roupas e causaria queimaduras imediatas de terceiro grau, além de todas as árvores da região serem devastadas. Depois disso, teria um terremoto aí de 8,2 graus de magnitude na escala Richter. Isso acabaria com todas as construções, né? E causaria muito impacto aí em morros e montanhas. Bom, pessoal, seria praticamente devastador regionalmente. Ele não acabaria com a vida no planeta. Mas, num raio muito grande, do momento da colisão desse impacto e do local da colisão do impacto, a devastação seria de proporções gigantescas. Mas isso não vai acontecer nessa passagem do asteroide 2002 NT7 pelo nosso planeta. Ele vai passar a uma distância bem segura. Esses gráficos que tu está vendo agora são gráficos que mostram a distância em que ele vai passar da Terra e a sua órbita. Bom, e por que que esse asteroide é tão falado? Porque quando ele foi descoberto, ele foi o primeiro asteroide a ganhar um valor positivo na escala de Palermo. O que que é a escala de Palermo? É uma escala que mede os riscos de colisão de algum asteroide com o nosso planeta. E ele ganhou o valor de mais 0,06. Bom, estava previsto para 1º de fevereiro de 2019 a máxima aproximação. É um valor baixo 0,06 de chance, mas havia uma chance. Analisando melhor a órbita, se viu que essa chance realmente não existe mais e que a aproximação dele, inclusive, não vai acontecer dia 1º de fevereiro, e sim agora, no dia 13 de janeiro. E a distância será 0,4 unidades astronômicas da Terra. O que que é uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Então ele vai passar a menos da metade da distância entre a Terra e o Sol, o que é muito longe. A próxima aproximação dele é para 2060. E aí, há um pequeno risco de colisão. Pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço com vontade no like, que ajuda sempre o crescimento do canal. Valeu e até a próxima! Tchau! Obrigado.